A sala de TV, como que ficou, os clientes, caixa também, meu quarto, né, meu ex-quarto. Vou sentir saudade, muita saudade, saudade demais. Fazer o que, né, gente? A gente não faz tudo com a gente quer. Pai, vai ser a primeira vez que a Luvuca vai andar de carro, né, quando a gente for mudar. É, nós torcemos ela, mas ela era novinha quando nós torcemos ela. Ela tinha nem uns dois meses, né? Rezar, né, entrar e rezar um texto com ela, ver se ela quer. Se Deus o Lívia falar, eu quero sair. Tô bafada aqui dentro, Camila, vai dar tanta voltada no QK. Estranho não. Tirando tudo. É, se Deus quiser, nós vamos se adaptar muito bem na nossa nova morada. Quem colocou Deus na vida, a vitória já é certa. Amém. Parabéns. Obrigada. E aí 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 E aí